E olha agora quem está colocando patins, é ela, a produção, um pé está com patins e o outro pé está cheio de dedo Mítali, será que a produção vai conseguir andar de patins? Eu acho que sim Ah, essa eu quero ver, hein produção Olha só, ai, a Mítali sofreu um acidente, o que aconteceu Mítali? Como? Não acredito, olha o pé da produção, o que aconteceu produção? Muito bem, coleguinhas, eu sou o Lucas, o papai E eu sou a Mítali Alves E hoje nós vamos andar de? Patins De patins? Ah, mas você nem tem patins no seu pé, Mítali Eu tenho sim Ah, você tem o patins cor de rosa E eu também vou andar de patins hoje, coleguinhas Olha só, o meu patins faz muito tempo que eu não ando de patins E quem mais vai andar de patins com a gente, Mítali? A produção Olha que peso Nossa, que peso, olha o tamanho do pé da produção, gente Olha isso, o tamanho desse patins aqui, imagina o tamanho do pé da produção Mítali, e quem gosta desse tipo de conteúdo? Já deixa o seu like e se inscreve no canal Então, bora lá Vem com a gente, coleguinha Roda a vinheta, produção É com você, produção Roda a vinheta Olá, coleguinhas Vem fazer parte da turminha da Mítali Alves Se inscreve no canal e deixa seu like É porque eu não sei andar de patins ainda Mítali, eu tô aprendendo a andar de patins agora, Mítali Tá aprendendo nada, você já sabe, tá? Me ensina a andar direito de patins, Mítali Olha só, hein Quem será que vai tomar mais tombão? Será que é Lucas, o papai, ou será que é Mítali Alves? O Lucas, porque ele é mostrado Mas em todo caso, a gente tá usando proteção, né Mítali? Vem mostrar suas proteções aqui E olha só, coleguinhas, é muito importante usar a produção Vamos usar a produção Olha só, coleguinhas, é muito importante usar a proteção Então a gente tá usando aqui algumas proteções O papai tá com proteção na mão e no joelho E a Mítali tá com proteção aqui no cotovelo E no joelho Olha só essas proteções, hein Quase cair de novo, colega Porque cair, a gente pode cair mesmo, né? Isso é normal, não tem problema Mas o importante é A gente vai andar Fica acompanhando aí, coleguinha Levanta o pé, Mítali 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 Galera, chegou a hora de se divertir A Micali Alves tá chamando todo mundo aqui No seu canal tem brincadeira e muita diversão Se inscreve lá e vem fazer parte dessa animação Vem comigo coleguinha No canal da Micali Alves é só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo não, meu bem Aê filha, equilibra Vai, isso Aê, vai equilibrando Correguinha, seu atentinho Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Patiz tirado Joelheira tirada Cuveleira tirada Agora é só pintar meu papai Que no caso é a minha, né? O quê? O quê? O que você disse? Eu só vou no caso dessa bike Que no caso é a minha Ah, você vai de bike agora? Olá coleguinhas, ela foi embora de bicicleta Eu vou alcançar ela de patins, hein? Será que eu consigo? Vamos lá e não se esquece Se você tá gostando desse bike Já vai deixando seu like, tá bom? E se você ainda não é inscrito Inscreve no canal Eu já volto Ah, ela ganhou Mas quase que eu peguei ela, hein? Quase, foi por pouco o mito ali Cuidado Cuidado Quase que aconteceu o ocidente Freia, freia, freia Ai, ai, é muito fácil Ganhar do papai E aí, pai O que você achou De perder mais uma vez? Tá, foi só dessa vez Mas na próxima Eu vou ganhar Eu vou treinar muito pra isso E eu vou ganhar ainda dela Na próxima vez Vamos, vai na frente Coleguinhas Sabe o que eu sei fazer? Ó, o patins Ele tem oito rodinhas Certo, ó Quatro em pé E quatro do outro pé Eu vou andar Com duas rodinhas Pra vocês verem Fica olhando Que eu vou passar Aqui na frente E ver o que vocês acham Fica 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 Vem comigo Coleguinha No canal da Mita e Alves É só alegria Vamos brincar, cantar E dançar também Se inscreve lá Não perde tempo não, meu bem Comigo Coleguinha Inscreve lá Eu quase caí. Quase que o papai bateu a tança no chão. Ia bater a tança de novo no chão. Faltou meu capacete, Mita. Onde ficou meu capacete? Mas eu não tenho capacete. Ficou lá na loja, coleguinhas. Eu não comprei ainda o capacete. A Mita vai dar de presente pra mim o capacete. Não vou nada. Não? Vamos. Me puxa, me puxa. E olha só, coleguinhas. Esse é o meu patins. E olha agora quem está colocando patins. Ela, a produção. Um pé está com patins e o outro pé está cheio de dedo. Não colocou patins ainda. Está cheio de dedo, gente. Todo mundo tem que ter dedo, né, papai? Ô, Mita, será que a produção vai conseguir andar de patins? Eu acho que sim. Ah, essa eu quero ver, hein, produção. Se a produção vai conseguir andar de patins, hein? Faz tempo que a produção não anda. E agora a gente vai ver, hein? O que a produção vai fazer? Coladinhas. Agora, meu pai já perdeu cinco vezes pra mim. Né, pai? Como você... Como você acha perder pro mafioso? Eu não acho nada. O importante é participar e se divertir. E olha quem está chegando por aí, hein? É a produção. A produção, gente. Eu não posso falar nada, tá? A gente vai só observando. Não vamos falar nada. Agora eu vou andar junto com a mamãe. Vai, mamãe! Tem muita pedra, tá? Toma cuidado aí. E esses remendos aí também seguram a rodinha. Cuidado, filha. Vai acontecer um acidente aí com a produção. Imagina só. Mamãe. Produção, conta pra gente. Como tá sendo andar de patins depois de muitos anos sem andar de patins? Não tá bom. Não tá bom? Muita gente. É, tem muitas pedras. Olha só, colega. A gente tá andando, mas olha o tamanho das pedras que tem por aqui. Deixa eu mostrar mais pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Então aqui é um lugar pra andar de patins, de bicicleta, de skate, mas é difícil de andar porque tem muita sujeira. Né, prefeitura? Que tal? Que tal? Até parafuso sequer tem. Até parafuso, Mithali? É, a gente tem que manter a cidade limpa, né? Mas mesmo assim, a gente vai tentando andar. A hora que a gente cair, a gente para. Que tal? Não. Não, não anda. Vem, produção. Vamos voltar lá agora, Mithali? Leva a produção de volta. Vamos lá, produção. Essa eu quero ver, hein? A gente vai atrás da produção aqui, patinando também. Eu também tô patinando. E a gente vai atrás da produção agora. Olha só. Ai, a Mithali sofreu um acidente. O que aconteceu, Mithali? Eu fui freiar. A minha rodinha levantou e a bicicleta tombou. Tombou no chão. E você que nem um saco de batata. Que saco de batata. Você que é um sacão de batata usando patins. Você caiu que nem um saco de picolé no chão. Que saco de picolé você que caiu. Olha só, hein? A produção já conseguiu andar. Ela já cumpriu a meta dela hoje. Certo, produção? É. Não vai andar mais? Vai. Ela vai andar mais um pouquinho daqui a pouco, hein, pessoal? Pessoal, e olha só. A produção tá me chamando. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Porque ela tá gritando lá. E pedindo socorro. Pedindo ajuda. Vamos ver o que aconteceu? Então vem comigo, coleguinhas. Coleguinhas, coleguinhas. O que aconteceu, Mithali? Estourou mais um desse... Uma presilha. É, estourou mais um desse... Onde a produção tá? Me ajuda, me conta. Ela tá indo tão... Não acredito. Olha o pé da produção. O que aconteceu, produção? Arrebentou. Olha só, quebrou a presilha dela. Não acredito. Tracharte, manda uma presilha nova pra gente. Desse daqui, por favor. Olha, Tracharte. Que tal, hein? Ó, aqui quebrou também. E a gente vai precisar trocar o jogo de presilhas agora, hein? Esse patins é muito bom. Só que fazem muitos anos que a gente tem também. Então ele ressecou, é normal. E agora a gente vai ver pra fazer a troca aqui dessas presilhas, tá bom? E agora, produção, você não vai mais andar de patins? Não dá mais. Não dá mais? Então não tem problema, Mithali. A gente continua brincando, certo? Isso aí, gente. Você formou uma nuvem gigante aqui no céu. Eu acho que vai cair uma tempestade aqui. Olha pra cá, o céu tá limpinho, Sérgio. Mas olha aqui como tá se formando essa nuvem que a Mithali tá fazendo. É uma nuvem gigante, Mithali. Tá em cima da gente. Será que ela veio nos buscar? Será que essa nuvem veio aqui só pra molhar a gente, Mithali? É melhor a gente sair correndo daqui então, hein? Ah, mas não vai estragar não. A gente vai continuar andando, mesmo aqui na chuva. Que tal? Coleguinhas, eu peguei uma carona aqui pra Mithali Alves. Eu tava muito cansado, eu aproveitei e peguei uma carona na rabeta da Mithali Alves. Mas ela foi me puxando, só que ela freou e eu fui com tudo pra frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma caroninha com ela, hein? Go! 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 E olha só, coleguinhas, a Mitani já tá começando a andar, né, Mitani? De patins. E a gente vai continuando, andando por aqui, brincando e se divertindo. E até... Eu tô muito cansado, coleguinhas. Acho que tu vai tomar um copo. Ai, eu tô muito cansado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, agora.